Relator do impeachment de Witzel disse que o processo está na reta final do Rio de Janeiro. Rodrigo Viga. O processo de impeachment do governador afastado do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, caminha para a chamada reta final. O STJ, Superior Tribunal de Justiça, compartilhou elementos importantes para o andamento desse processo que eu chamo de juízo final. As delações premiadas do ex-secretário de Saúde Edmar Santos e do empresário Edson Torres ali, nessas delações, eles contam detalhes minúcios de como funcionava o esquema de propina e corrupção supostamente criado pelo governador Wilson Witzel. Edmar Santos disse, inclusive, que Witzel cobrava 20% de taxa de propina de contratos firmados com o governo do estado do Rio de Janeiro. Esse material importante para o andamento das investigações está sendo compartilhado com a Assembleia Legislativa do Estado, com a defesa de Wilson Witzel e, principalmente, com o Tribunal Mixto, aquele formado por cinco deputados e cinco desembargadores, que vai decidir o destino, o futuro de Wilson Witzel. O relator desse Tribunal Mixto, o deputado Valdeck Carneiro, do PT, acredita que até o fim do funcionamento dessa corte, no Tribunal Mixto, início do mês de maio, será possível já ter uma definição se os direitos políticos de Witzel serão ou não caçados. Ouviremos o ex-secretário Edmar Santos, agora não mais constrangido, digamos assim, pelo sigilo que pesava sobre sua colaboração premiada, que já caiu, e depois disso faremos, então, o interrogatório do acusado. Para que Witzel seja caçado, perca os direitos políticos, são necessários sete dos dez votos desse Tribunal do Rio, Rodrigo Viga.